Teve quase 9 mil amostras só de vinho e a parte desse dado se separou, passou a se chamar de Bird Selection e que também já acontece, não acontece só mesmo, acontece independente do mundo. Aconteceu na China, aconteceu no Brasil há 2 anos atrás e no total é provavelmente o concurso de vinho mais importante do mundo. É uma honra a gente poder se associar ao meu avô para fazê-lo aqui nesse capítulo do Brasil. Bom, é um concurso que presta prestígio, a medalha na garrafa oferece uma orientação segura para o consumidor de compra e um prestígio a mais para o produtor daquela bebida. Queria falar nesse tom que nós estamos, que nós temos gente aqui de todos os estados, temos gaúchos, temos mineiros, temos todos os bebidos e que é uma honra. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e eu acho que nós trabalhamos e nós vamos construir um país mais bacana, independente de tudo que acontece em muitos lugares que a gente serve aí. Então, vamos começar a ver o resultado de todo esse esforço que são as medalhas que o trabalho de vocês, produtores, conquistaram, conquistou.